E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Cotique, galera, trazendo mais um vídeo aqui e, cara, simplesmente hoje iremos upar o nosso time, abrindo packs e garantindo o jogador 64 nesse evento que está maravilhoso, cara, que evento bom. Então vamos aqui primeiro, vamos aqui em, eu acho que é caixa tokens e abri aqui três packs, são três packs, galera, vamos ver se temos a sorte aí, só falta aqui o James, o goleirão aí e o cara do Barça, meu irmão, espera que eu tire o cara do Barça para ganhar mais dinheiro e comprar melhores jogadores aqui para o meu time, certo? Então vamos aqui, vamos ver se temos a sorte abriu o primeiro pack aqui, foi... Meu Deus do céu, mano, class, se bem que isso pode importar na pré-temporada, né, que vai vir aí ainda no FIFA, mas eu não queria isso, né, fazer o quê, né, esse FIFA sempre tenta sacanear nós. Vamos aqui para o próximo pack, e, moleque, nossa senhora, class de novo, cara, como assim? Jogo, ou, vamos acordar para a vida aí, eu quero o Assum, o Assum, meu irmão, o Assum, vamos lá, vamos lá, manda para nós aí, manda para nós aí, é ele aí, molecote, é ele agora, galera, já deixa o like, mano, já deixa o like que eu sei que é ele agora, quer ver? Meu Deus do céu, mano, que impulso, cara, horrível, horrível, simplesmente, piores packs que eu tinha que abrir aqui, mano, eu pensava que nessa conta podia vir um jogador melhor, cara, porque, nossa, mano, deixa eu ver aqui, quanto que falta para mim poder abrir, mano, precisar de três packs para ter um jogador garantido, mano, e ainda podia ganhar esse James ainda, vamos ver aqui o nosso trajeto promessa, como que está, né, estamos com mil pontos aqui, eu vou pegar aqui o zagueirão da massa, o, não vou pronunciar o nome dele, porque é muito difícil, mas vamos pegar ele aqui, aqui, galerinha, pelo menos um 104 nessa conta, vai ajudar demais o meu time aí, e vamos continuar aqui, mano, vocês falam, ah, o Kuchuk, por que o seu time está 104? Mano, eu vendi o meu zagueiro e o meu meio, cara, porque eu vou pensar em comprar esse meio aí também, eu não sei se eu dá para conseguir ele ainda, eu acho que dá para conseguir ele, galera, será que dá para conseguir ele ainda? Porque esse pá não compensa comprar ele não, né, que esse pá dá para ganhar ele ainda, velho, acho que dá para ganhar ele nessa conta aqui sim, eu não sei por que eu tirei o meu meio que estava aqui, eu ia comprar ele, vocês viram aí, está 7 milhões de coins aí, mas eu acho que eu vou deixar para ganhar ele mesmo, então, bora para outra conta aí, vamos aqui nessa ótima conta aqui que eu estou com 3k de joia, galera, 3k de joia, mano, está muito top de joia aqui, mas eu acho que nessa conta aqui, dependendo dos jogadores, eu não vou gastar joia, porque talvez não compense, certo? Então, bora lá, primeiro, vamos começar aqui com os packs, né, se bem, mano, se vir um TT e o James ou o Rafael nesses dois packs, eu acho que eu posso acabar gastando, mas se eu gastar, vai ter um jogador garantido, então, mano, é só ir aí colaborar, que talvez eu gasto joia nesse evento aqui ainda, vamos lá, vamos ver se temos alguma sorte, venha pelo menos o jogador que está lá embaixo, que eu não quero tirar ele, olha lá, está vendo? É isso, galera, o jogo nunca opera, então eu acho que não vai compensar eu gastar minhas joias nesse evento aqui, vou deixar para a pré-temporada mesmo, quer ver? Olha lá, não vai vir jogador, não vai vir, e eu abri no pack, veio o jogador Rafael Leão, mano, cara, eu acho que não vai compensar, galera, porque é o seguinte, eu vou abrir mais um pack, pode vir impulso, aí quando eu for abrir o último pack, vai vir um TT, mano, sem dúvidas, mas, entretenimento, mano, quer saber? Vou gastar essa joia tudo mesmo, vamos ser louco aqui, acho que não vale nada a pena, né, mano, porque eu estou achando que no jogador garantido eu vou ganhar esse IPD totalmente inútil para o meu time, né, não quer dizer que ele é ruim, mas ele seria inútil para o meu time, mas vamos lá, né, vamos ver se temos a sorte de conseguir um desses jogadores que está um pouquinho mais caro, né, mas, o penúltimo evento do FIFA mesmo, galera, olha lá, 750k de coins, já estou ligado, mano, já estou ligado, ó, jogador garantido, vai me entregar um 9.3, né, EA, nossa, mano, esse jogo, cara, é incrível, cara, eu sabia, mano, eu sabia que esse jogo ia me trollar me entregando um 9.3, mano, quer ver? Olha lá, ó, mano, estava na cara, velho, você acha mesmo que a EA vai entregar jogador bom de graça? Ele só pensa em dinheiro, mano, mas vamos para o que interessa também nessa conta aqui também, porque o que eu pareço é o zagueiro, esse zagueiro aqui, eu acho que ele vai ajudar muito no meu time aqui e vamos ver para quantos de gera vamos, né, mano, eu, 2 de gera é garantido, agora se vai vir 3 aí eu já não sei, né, mano, vamos ver aqui, eu não vou trocar, qual que é melhor eu trocar, mano, vamos ver que o jogo vai trocar para mim aqui, trocou pelo outro, né, mano, subimos 3 de gera, eu acho, né, acho que foi 3 de gera, mano, vamos fortalecer o impulso dele aqui, a compatividade aqui, se bem que é um impulso bem distante dos meus outros zagueiros, mas esse aqui com o que é conta secundária, eu acho que eu não estou nem aí, né, porque o máximo que eu acho que eu vou pagar no impulso o impulso, né, essa conta aqui vai ser 300k, 300k ainda continua sendo muito dinheiro por um impulso, mas fazer o que, né, bora aqui confirmar, vamos ver como que está o time, se, ah, rapaz, eu vou fortalecer esse impulso aqui, né, eu tenho 2 jogadores, eu posso vender um ali depois, vejo qual que está mais caro e vendo, ligando aqui mesmo para o Ger, vamos fortalecer esse impulso aqui também, ah, vamos gastar esse dinheiro tudo aqui também, esse jogo aqui, só faz na pasta rarva, tem que fortalecer esse aqui, eu acho que não vou fortalecer esse aqui não, porque eu vou trocar ele, vamos fortalecer esse aqui do capitão, que é o nosso, por enquanto eu vou manter ele até o evento, né, galera, eu não recomendo vocês fazendo o que eu estou fazendo, eu recomendo vocês juntarem tudo, agora está tudo certo, vamos ver aqui quantos que foi, 129, não foi, tá bom, mas eu recomendo vocês juntarem tudo, seus coins, seus XP, tudo que você tiver aí, galera, para você jogar tudo na pré-temporada, por quê, Kuchuk? Porque vale mais a pena, galera, porque na pré-temporada você vai decidir o time que você vai ficar para subir o máximo de Ger possível, entendeu, aqui eu estou gastando, mas pode vir um jogador melhor que aquele lá que eu estou investindo, entendeu, aí eu vou ter que acabar trocando aquele jogador que eu investi uma grama, uma grama, vou trocar aquele jogador que eu investi uma graninha, vou ter que, vou ter um prejuízo e você pode evitar esse prejuízo, beleza, então pensem mais nos atos que vocês forem fazer aqui, que pode dar um preju na frente, beleza, então bora para a nossa última conta, que é a mais importante, minha opinião, né, porque é a minha oficial, né, moleque, nome Kuchuk é o nome insano, né, mano, tamo junto, vamos lá. Galera, vocês viram o que eu falei aí, que essa era a mais importante por um significado, eu tenho, eu acho que dois packs para abrir, ou três, no máximo, eu acho que são dois packs, mas aí que tá, nesta conta, eu não vou liberar nenhum jogador 104, mas eu posso liberar um 98 mais, por quê? No último vídeo, vocês viram que eu peguei o lateral aqui, mas eu não resgatei a recompensa daqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, a recompensa que tem aqui, então eu tenho garantido um 98 mais nessa conta, por isso que eu acho que a sorte, espero que esteja conosco, e vamos começar aqui com os qual que pode vir jogadores mais fracos, né, que pode vir um 95, só por esse motivo mesmo, então bora aqui, espero que venha um 95 nesses dois packs, porque aí quando eu for gastar joia para vir um oficial, já vem um cara que eu posso vender por 3, 4 milhões, já valeria muito a pena para o meu time, ou se vir dois jogadores aqui, seria magnífico, mano, porque seria três jogadores garantidos, ó, já começamos com XP, que eu acho que é a coisa mais inútil para mim, por enquanto, vamos lá, por favor, manda esse Rafael Leão para eu não mandar no meu garantido, velho, pelo amor de Deus, eu estou achando que nem vai valer a pena eu gastar joia, mas eu vou gastar só para gastar mesmo, porque nós é gastão, tá ligado, e manda aí, manda aí, meu Deus do céu, mano, veio esse 750k de coins, na passada também, mano, que veio o TT aí, esse jogador que não faz muita diferença para o meu time, então tá ali Rafael Leão, o goleiro que eu já tenho que eu iria vender, o MC que eu iria vender, tudo eu vou vender, qualquer um que vier, eu vou vender, mas dependendo da minha sorte, vai ver se eu vou ganhar milhões, ou se eu vou ganhar mil, certo? Vamos aqui, token de recompensa top, e o último pack desse evento, dessa parte do evento, né, porque podemos dizer que eu não sei, vai que rola outra coisa aí, eu não sei, galera, mas bora aí, eu acho que é o último jogador que eu vou conseguir nesse pack aqui, específico aqui, certo? Então bora lá, espero que dê uma travadinha e venha um jogador sem mais, ó, eu acho que deu uma travadinha ali, hein, vamos lá, por favor, não manda esse 95k, pelo amor de Deus, manda um 100k, um 100k, eu só te peço um cara de Gersen, e aí? Boa, moleque, que hora que eu vi, mano, eu tava vendo ali, Fiorintina, foi boa, mano, 4 milhões garantido, cara, eu não sei se ele tá 4 milhões ainda, mas, cara, excepcional, muito bom, mano, curti pra caramba, velho, agora vamos fazer o seguinte, mano, vamos aproveitar que estamos com essa sorte toda aqui, vamos ver se conseguimos um jogador bom aqui, ó, pode vir aqui o Saka, que é 101 de Gera, eu iria vender, né, porque eu já tenho o Sancho, que tá 100 de Gera, tem o Isaac, que não vale tanto no mercado, né, eu acho que deve estar valendo seus 1 milhão e 600, ou menos, tem aí o Zagueiro 99, vamos ver aqui qual impulso ele usa, ele usa a combatividade, cara, que seria perfeito pra você usar com o Zagueiro 104. Então, manos, vamos ver aqui se temos essa sorte, vamos ganhar um jogador bom, pelo menos, e aí? Vamos lá, já mandou um 101 pra nossa conta, manda mais um, manda mais um 101, e aí? Mandar, vamos lá, vamos lá, e o moleque, isso assim, ora, moleque, não, tá bom, tá bom, 99, Chelsea, Zagueiro, Zagueiro é bem mais valorizado, velho, deve estar valendo até uns 2 milhões, ou por aí, cara, muito bom, mano, vamos ver se ele se encaixa no nosso time, eu acho que não se encaixa, cara, porque nossos Zagueiros já estão Gersen e com a mesma, mesmo impulso, né, mano? Vamos aqui, eu tô pensando em trocar esse meu meio aqui, colocar esse do evento aí, cara, que ele tá com o mesmo impulso que esse meu meio usa, e também é 104 de Ger, vou perder 2 de Clás? Posso perder 2 de Clás, cara, eu vou passar pra outro cara aí, e perca essas 2 de Clás, mano, o que é importante é que agora podemos comprar o meio, mano, vamos ver o quanto que tá aqui, aquele goleiro do mercado, mano, eu comprei ele por 4 milhões, eu acho que faz uma semana, eu acho que deve estar muito mais barato, né, cara, porque tá chegando o final de evento, todo mundo tá ali perto de ganhar esses jogadores, vamos aqui, posição, goleiro, vamos colocar aqui, 101, eu acho que deve estar uns 3 milhões e meio, ou mais barato, vamos lá, colocar 3,900, eu confio na minha intuição que pode estar mais caro, né, mas eu acho que vai estar mais barato, vamos lá, tá mais barato, falei, opa, tá vendendo por 3 milhões e 300, se pá, mano, tá valendo a pena vender ele por 3 milhões, vamos ver, 3 milhões aqui, vamos colocar 3 e 300 aqui, que se não tiver, eu já listo por 3 e 200 mesmo pra vender rápido mesmo, porque, cara, só pode acabar desvalorizando, ó, tem aqui, não tem por 3.300, aliás, eu acho que eu vou pensar melhor aqui que eu vou fazer com esse goleiro aqui, mas possivelmente eu vou vender pra comprar o meio, beleza? Então, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo, se vocês curtiram, já deixa o likezão, teve 3 jogadores sem mais aí, 204 que já era garantido e tivemos a sorte de conseguir o 101 aí, né, mano? Vamos ver aqui também quanto que tá aquele zagueiro, cara, eu ia finalizar o vídeo, mas vamos ver aqui quanto que tá aquele zagueiro pra ver se deu um lucro bom aqui também, né, mano? Já ganhamos 3 milhões em cima daqueles... Não me iluda aí, não me iluda, se esse cara tiver 3 milhão, mano, vai valer a pena, é demais, rapaz, caraca, galera, mano, 3 milhões, se era isso? 3 milhões, galera, mano, que sorte na loteria, cara, 6 milhões pro nosso time aí, pro evento de pré-temporada, mano, vai tá perfeito. Então, galera, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, cara, valeu muito a pena, não conseguiu o Saka, né, que eu acho que seria um jogador mais caro, mas esse zagueiro tá top demais, né, mano? Entre aquele pack lá, ele é o segundo melhor, cara, não conseguimos o melhor, mas tá muito show, beleza? Espero que vocês tenham muito gostado do vídeo, se vocês gostaram, deixa aquele like pra apoiar, o canal ainda tá um pouquinho fraco, mas espero que até o FIFA 21 já conseguimos aí, pelo menos, manter uma média de 500 pessoas por dia aí vendo nossos vídeos, né, mano? Provavelmente, daqui a uns dias, eu posso postar um vídeo por dia, mas, por enquanto, estou postando dois, eu tô postando um a cada dois dias, certo? É isso e fui!